A Féria do Livro e Festival Literário de Feira de Santana tem o seu momento mais empolgante para as crianças na Arena Jovem, onde a contação de história vai fluindo e a vibração e a interação dessa turma é muito grande com os nossos contadores de história. Eu me sinto imensamente feliz porque eu começo esse processo ainda como estudante. Eu venho a Féria do Livro desde que eu era aluna da Uefs e agora eu venho já a umas três edições pela Canastra Real. Me sinto imensamente honrada, feliz por fazer parte de um projeto que tem um alcance tão grande, não só em Feira de Santana, mas em toda a região. É um presente. Vi a Féria do Livro é um presente. Outro dia vi o Antônio Nóbrega dizendo, se você fosse secretário da Educação, qual era o legado que você queria deixar, uma marca da sua gestão? Ele disse que cada menino brasileiro soubesse cantar uma quadra, dizer uma quadra. Eu acho que isso é uma missão importante de pensar como é que a poesia pode chegar lá no menino, pode chegar se ele cantar ela, se não parecer a ele uma coisa difícil. Explicar o menino, olha, você vai fazer aí uma redondilha maior. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Como é que vocês fazem para conseguir prender durante três horas essa turma? Bom, primeiro a gente gosta muito do que a gente faz e acredita na palavra oral, acredita na cultura da infância. E aí quando a gente faz alguma coisa em que a gente se diverte fazendo, em que a gente se diverte pesquisando, a gente passa uma verdade no que está fazendo. É a vantagem de parte desse repertório ter 300, 400 anos de história. Então ele tem uma raiz profunda, é um Brasil profundo que está ali. Então quando você aciona, os adultos que estão em volta, que tem professores, que tem pais de alunos, eles reconhecem naquilo, beleza, e vibram com a gente. Então os meninos olham e dizem, oh, ele está feliz com aquilo, isso deve ser bom de fazer, e embarcam. É algo que já faz parte da cultura das pessoas, né, que está no imaginário delas, na ancestralidade, de alguma maneira está ali, por baixo da pele. Vem de geração em geração sendo transmitido. E quando alguém ouve, aí sente que tem uma ponta de coisa que está na memória do afeto. Aí se enche de vontade de participar e embarca no jogo junto com a gente. E não me deixa dormir.